Num experimento de dose-resposta, um pesquisador aplica uma dose de veneno numa amostra composta de 10 indivíduos. Se a letalidade do veneno é de 80%, pode-se dizer que a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos nessa amostra é igual. Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que tem aí duas situações. Quando a pessoa toma a dose, ela tem 80% de chance de morrer. A letalidade dela, 80% de chance. Consequentemente, ela tem o quê? 20% de chance de sobreviver. Então, aí já entra a ideia da distribuição binomial. Tem duas situações aí. É a ideia de sucesso e fracasso. Tem 80% de chance dela morrer. Consequentemente, tem 20% de chance dela sobreviver. Então, aí entra a ideia da binomial, a ideia de sucesso e fracasso. O sucesso está sempre associado à pergunta. Então, o sucesso está sempre associado à pergunta. Então, ele tem a probabilidade. Ele tem 80% de chance de morrer. Essa é a probabilidade de sucesso. E, consequentemente, a probabilidade de fracasso seria os 20% de chance dele sobreviver. Legal? Beleza? Então, é um exemplo. É uma questão de distribuição binomial. Como eu falei para vocês, cada distribuição tem uma formulazinha. A formulazinha para o cálculo de probabilidade de uma distribuição binomial é essa daqui. A probabilidade de ocorrer chance sucessos é igual à combinação de N para S vezes P elevado a S vezes Q elevado a F. Já vou explicar cada letrinha para vocês. Vamos lá. Começando com N. O que significa esse N da fórmula? O N está associado ao total. Nesse caso aqui, o total de indivíduos da minha amostra. Que, no caso, seria quanto? 10. Então, o N está associado à totalidade. Beleza. Vamos lá. O P. O P representa a probabilidade de sucesso. Ou seja, como ele quer a probabilidade de morrer exatamente 6 indivíduos, então a probabilidade de sucesso está associada à letalidade. Então, a probabilidade de sucesso seria de 80%. Por que, Marcão? Porque ele está falando aqui. A letalidade do veneno é de 80%. Então, a probabilidade da pessoa morrer, de uma pessoa morrer, é de 80%. E sabemos que 80% é matemática básica. É a mesma coisa que 0,8%. Então, essa é a probabilidade de sucesso. Consequentemente, o que? É a probabilidade de fracasso. Ó, binomial. Sucesso e fracasso. Se o sucesso é 80%, o fracasso só pode ser o quê? 20%. Não é isso? O fracasso seria a pessoa sobreviver. E 20% é a mesma coisa que 0,2%. Legal. Agora, para a gente matar a questão, só falta a gente descobrir o valor do S e do F. O S seria o número de pessoas que ele está querendo que morra. O número de pessoas que vão morrer. Segundo o probleminha, ele está querendo que morram exatamente 6 indivíduos. Então, o S é o número de sucessos. Ou seja, ele está querendo que morram quantos indivíduos? 6. Então, o S vale 6. Pô, pensa comigo. De 10, ó. Tem 10. Pensa comigo. Tem 10. De 10, 6, né? Ele está querendo que morram. Se 6 vão morrer, 4 vão o quê? Sobreviver. Então, o S vale 6 e o F vale quanto? 4. Acabou. Eu já tenho aqui os ingredientes necessários para montar a minha fórmula da distribuição binomial. Como é que vai ficar isso daí? A probabilidade de x sucessos. Ou seja, de x ser igual a S. Ou seja, de x ser igual a 6. Ou seja, a probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos. vai ser igual a combinação de N para S, ou seja, de 10 para 6, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,8, elevado a S, que é 6, vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,2, elevado a F, que nesse caso é 4. Então, essa seria a fórmula da probabilidade de morrerem exatamente 6 indivíduos. Olhando ali as opções, o nosso gabarito seria a letra E. É de... Eu entendi, Marcão, essa questão. Vem cá, quer aprender umas macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Receita. Olha o que nós oferecemos nesse curso. É o melhor curso de exatas para a Receita Federal do Brasil. Se liga na parada. Olha o que você vai levar nesse curso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico com foco na banca FGV. Um curso completo de matemática, de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você viu nesse vídeo a importância da matemática básica. Um curso completo, um módulo de matemática com foco no edital e na banca FGV. Um curso, um módulo completo de estatística, também com foco na banca FGV, de acordo com edital e o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o nosso suporte. Você pode estar enviando ali a sua dúvida. E o mais legal, né? Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas vamos além. Tem cinco bônus exclusivos para você. Bônus 1. Um curso de exercícios, focado na FGV, separados por assuntos, por tópicos, bonitinho. Mais de 150 questões comentadas e resolvidas em vídeos por mim e pelo Renato. Bônus 2. Uma apostila de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3. Um cronograma, isso mesmo, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 10 semanas. Bônus 4. Correção de provas da banca FGV. Essa correção já vai entrar nessa disciplina no nosso curso. E outras provas no decorrer vão entrar também. E o bônus 5, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai estar levando um ano pelo preço de seis. É isso mesmo. Aí a matemática, quantia de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, quantia de padaria, você terá o valor do curso. Pô, Marcão, que isso? Que loucura. É isso tudo mesmo? É isso tudo. Se fôssemos levar tudo na ponta do lápis, seu curso sairia por mais de 1.500 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, o método MPP, a exclusividade do método, por apenas 12 de 4106. Faz o seguinte, clica aí no link, tá? Colocamos aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. É só clicar. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, se você quer aprender muito mais, vem estudar com a gente, porque aqui o resultado, a vitória é certa. Beleza? Te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço. Tamo junto.